Você sabe para que serve um colar relicário? Bom, lá na antiguidade as pessoas utilizavam um colar como esse, que é aquele que a gente consegue abrir para colocar a foto de uma pessoa querida. Hoje em dia ele tem milhares de funções e uma delas é para aquela pessoa que adora um perfume, mas por conta de sinusite, renite ou outras alergias, não pode estar com o cheiro constantemente na sua pele. Então o que você pode fazer? Pegar um pedacinho de algodão, aquele seu perfume que você mais gosta, e nós vamos espirrar aqui no algodão. Então ele vai ficar cheinho da fragrância que você mais gosta. E aí nós vamos colocar aqui dentro e fechar o colar. E aí você vai pendurar ele no pescoço e vai ser um sucesso absoluto. E ele você encontra assim, olha, oval com correntinha, coração com correntinha, e ainda para quem gosta assim de mais rústico, tem o com fio de couro sintético. E é isso aí, você pode agora andar perfumado com o seu perfume favorito. Ficou bom?